O radar 89 se encontra aqui em um trecho da L220 conversando com o Cabo da Silva que está, Paisano estava fazendo o levantamento, Cabo e junto com o delegado Rodrigo Rocha Cavalcante quando foram surpreendidos com o disparo como foi que isso aconteceu, Cabo? Boa tarde É, dois elementos, a atitude suspeita, né vinha saindo da pedra velha ali e nós viam eles olhando muito pra trás, né querendo abordar outro veículo vai ser outra moto pra assaltar mas quando nós se aproximamos deles dizendo que era polícia, a polícia sacou da arma o bagageiro, dois elementos capacete e blusão, nós não sabemos quem é os elementos puxaram o revólver e meteram o bala na gente atiraram na gente, nós tivemos que revivir eles abandonaram a moto e entraram na capinga dois elementos Graças a Deus nenhum de vocês, tanto o senhor como o delegado Rodrigo Rocha Cavalcante, não foi atingido É, graças a Deus, nós estamos aqui com vitória Olha, nesse momento, equipes da Polícia Militar, Rádio Patrulha também o Pelotão de Operações Especiais também o pessoal da Guarda Municipal aqui através do PM Major Leandro PM, uma ação que surpreendeu a todos claro, graças a Deus tanto o delegado como também o Cabo da Silva não ficaram feridos É, Itro, essa integração da Guarda Municipal com a Polícia Civil e a Polícia Militar realmente é com o objetivo, né de manter a segurança aqui em Damiro Gouveia e por conta desse trabalho de dedicação com todo o carinho que o doutor Rodrigo faz aqui na região isso incomoda as vagabundas, incomoda os bandidos, porque o bandido ele não gosta de polícia, né e foi surpresa nossa agora, por surpresa do conhecimento de que realmente os elementos deflagraram alguns tiros em direção ao carro conduzido pelo doutor Rodrigo, no qual também vinha o Cabo da Silva né, então graças a Deus não aconteceu o pior, que ele não foi atingido mas a polícia está aqui integrada com a Guarda Municipal para dar esse apoio Pessoas estão deligenciando, já caíram no mato, né, dando uma busca Os elementos já deixaram inclusive uma moto aqui abandonada A moto é essa aqui, né, essa moto preta aqui de... Vamos se aproximar até aqui o local É uma moto 425 de placa NOXN7629, não é isso, Major Leandro? É, realmente, pelo veículo abandonado, né, que é uma moto É, a polícia civil, a polícia judiciária, lógico, vai ter condição de levantar É, o nome do condutor dela, né, através do próprio, elegido proprietário E, sem sombra de dúvida, esses crimes, essa tentativa desse homicídio vai ser devidamente elucidado, se Deus quiser Ok, Major, muito obrigado, bom serviço A gente vai se aproximar aqui do carro em que o Cabo da Silva como também o delegado regional Rodrigo Rocha Cavalcante já estava Lembrando que também policiais da CIOPAC, companhia independente de para... Companhia independente de polícia especializada em área da Caatinga está nesse momento adentrando a Caatinga para realizar buscas por esse suspeito Vejam só onde atingiu o disparo efetuado pelos criminosos Graças a Deus, ninguém ficou ferido Tiro por pouco não chegou a atingir o Cabo PM da Silva que estava como passageiro vinha conduzindo o veículo de propriedade sua o delegado e graças a Deus, repito, ninguém ficou atingido São informações aqui do repórter Italo Timóteo direto de um trecho da L220